Já mandei uma música pro Eduardo Costa Se ele recebeu, não vai responder A música já bateu mais de 4 milhões de visualizações em todas as plataformas E eu vou mandar outra porque eu sou brasileiro, sou teimoso Essa aqui é mais top ainda, viu? Então o Diego Silva vai cantar aqui, meu filho, e eu Vou tocar o violão pra ele aqui, vamos lá Se você gostar, curte, compartilha E marca o Eduardo Costa pro Brasil, então vamos lá Essa pra arrastar o Chico no chão, então vai mais uma Vamos lá Foi mais um da sua lista que quebrou a cara Foi mais um da sua lista que ficou na dor E de todos que você fez tanta vaiazar Acho que eu fui o que mais Sofreu por esse amor Você não tinha o direito O que fez com esse sujeito Não se faz nem com pior o mesmo Você destruiu minha vida Inseguro Vou entrar na justiça Que é indenização Vai ter que pagar caro O estrago que fez com o meu coração Vou entrar na justiça Eu não vou aceitar Coração de martelo Coração de martelo Esse prego Assim não tava Nos meus planos Vamos lá Vamos lá Estamos juntos Tchau 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 Tchau